Agora, a gente não pode esquecer, por exemplo, quando Jesus fala da parábola do joio e do trilho. Ele fala o quê? Que ele deixa crescer até o tempo da colheita. Então, Deus é longânimo. Por dois sentidos. Primeiro, porque ele espera que o ímpio se arrependa. Porque se fosse assim, ninguém sobrava. Esquece todo mundo. Pedro fala sobre isso. Então, ele fala. E vai chegar um momento que é um momento da colheita. É um momento da... Entendeu? Mas ele espera. Ele espera. Por quê? Porque a gente tem que entender também que o conceito que a gente tem de justiça é um espelho do espiritual. Então, Deus é um juiz. O promotor é o diabo, que é o acusador. Jesus é o advogado. E, ao mesmo tempo, ele é o substituto do réu que somos nós.